Este é um dia especial. Especial para o primeiro dia, se não me esquecer, da existência do país Aruba, que nós otorguemos a condecoração em Paribas, na cidade de Colás. E o primeiro dia, que nós celebramos o dia de rei. Pois este é um dia especial. E para estar sentado na minha mandrecha, que não é absolutamente um dia sumamente especial. Eu quero chamar você um cordial bombeiro. Eu quero falar um rato, Aruba, é a essência de otorgar a condecoração. Nosso país é um país jovem, 28 anos apenas, mas nós temos tradição rica, tradição de amistade, tradição de ajuda a outro, tradição de dono humano. Esse não é um tipo mais grande, como eu sei, é a significação de que é dito de pagar a lomba, querendo. Pagar a lomba, agora você ajuda a outro. Agora, por exemplo, uma família que traz uma casa, e o vizinho era um homem com o primo que ajudou a trazer a casa, e agora você toca a torno, não é um homem, é um homem, porque não ajuda a trazer a casa, está apagando a lomba, ajudando a trazer a casa. Agora você ajuda a cosechar. O que é que nós temos que cortar o maio, que nós não amamos outro. Sei que, agora, nós temos que cosechar, cortar o maio, e depois de outro cosechar, eu vou voltar a ter. E eu quero começar a agradecer, a comissão que você trabalha aqui. Não, a comissão aqui, está uma comissão que você trabalha gratuitamente. E tem que, ayer, ainda me tem um telefone, governo, tal gente tem seu papel, tal coisa na ordo, e não está fazendo desinteressadamente. Não tem nem quatro placas, ao contrário, não tem um pariço, e não tem que enviar. Fora de sei, não está usando o telefone, não auto, não hora de casa, não hora de família. Como é que a comissão, está uma exemplo vivo, de que nós temos que trabalhar de voluntário. Traga para a progrima, traga para a comunidade. E sei, está a essência de otorgamento, de condecoração ao Imaínta. E tem mais roupa e renda dentro do nosso país, que está traz mais roupa e dura mesmo. Mas nunca não está dentro do limelight, não está mais. Está parado na Bíblia, o que comandante, já se mandou, não é necessário. Mas nós que sabemos, as pessoas que dão uns hot de copia, ei, bonito trabalho, bom gesto, siga assim, porque nós que já sei, já sei, nós vai fazer algo, com o grupo sentado aqui diante. E pensei, também me quero invitar vocês, mas todos aqui presentes, que se tem gente, não, do nosso barrio, está destacado, de qualquer forma, por favor, acercar a comissão. Nós temos uma comissão dinâmica, gente de energia, quando nós temos mais roupa e trabalho, hoje nós temos 16, com decorado, quanto uma bonita quantidade. Lástimamente, quando nós temos um só, por aí eu e mãe, dá para um motivo não, prático, técnico, não está na roupa, mas nós percoramos, só sei lá, num lugar seguro, seguro. é bonita de trabalho, aqui está, ora como, entrena, educador, voluntário, como que eu chamo, certo momento, é alunos, é alunos, surpassar o maestro, e má experiência de vida, com gente que, guiamos nós, desde mocha, com a softball, futebol, vôleibol, ping-pong, whatsoever, o órbita de ganha, então você vai ganar, eu disse, é aluno, vira minha, que maestro, e não é, mas está, técnicamente, só, para, fora de parte, é técnica, está, lo que bota, inculcado em renda, lo que bota, sinha não, lo que bota, dona não, bom maneira, ser bom renda, ajuda prójimo, ser um decente, esse é essência, e se nós, como país, por raio a outro, cada viajo tem dificuldade, não, sobre nós, demonstrei, dentro de uma história, cortico, tu renda que era sempre, a ruba, não te logrei, we prove them wrong, we are in San Nicolás, we prove them wrong, nossa prova, curanta, falta, te robes, sei, tal, lo que te ha, sinos, fuerte como país, e sei, que, vamos, sigue, promovenos, en dano, trece, nao, para delante, e, a lo largo, nos, vira, e país, como tu quer, para, nos, está.